Fala pessoal, Carlos Norte chegando com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu estou trazendo um aplicativo novo, para mim é novo, descobri ontem, que é um também que deixa você usar o smartphone para jogar online, jogos de PC, Playstation 4, isso é o que o site diz, o canal de onde eu consegui. Vai aí uns créditos para o Bruno Souza, o canal do Bruno Souza, ele que trouxe. Então eu resolvi trazer para vocês, para vocês que não viram, tentar baixar e jogar. Lembrando que quanto melhor a internet, melhor o jogo vai rodar no seu smartphone. Então o aplicativo é esse galera, ele chama Xixin, o nome chinês. Você vai precisar baixar ele, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. E também vocês vão ter que ter ou o QQ ou o WeChat. Eu aconselho o WeChat porque ele é mais fácil de você estar fazendo login e tal. É como se fosse um WhatsApp chinês. Você põe o nome do seu telefone, ele liga para você, passa o código e você conecta muito rapidinho. Vai precisar dele para logar no Xixin, beleza? Ele pessoal, é como se seria uma da NVIDIA Games. Só que o da NVIDIA Games, a NVIDIA mesmo é a empresa, lançou um notinho dizendo que o aplicativo vazou. Que foi pirateado, alguém modificou ele, não era para ele estar funcionando no Android. Que ele é somente para o Android dele, que é o TV Shield. Mas eu acho isso meio estranho, porque é uma empresa do porte da NVIDIA, deixar mais de semana o aplicativo rodando. Deve ser um marketing de venda. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, ele vai lançar para o Android oficialmente e irá cobrar. Nós estamos aqui para falar sobre o Chichen. Muito fácil, você vai instalar ele. Daí você vai abrir ele, ele já vai abrir a telinha dele aqui. Ele traz jogos grátis, eu consegui jogar o Naruto Storm, ontem a internet estava melhor. Só que eu não gravei a gameplay que eu estava testando se realmente era funcional. E no canal do Bruno Souza, diz que todas essas aqui funcionam também com ressalva, né pessoal? Porque ele conseguiu esse aplicativo em outro local, no caso na China. Ele deve funcionar por lá já há algum tempo. E agora chegou no Brasil, eu estou trazendo para vocês. Aí é o seguinte, você abriu, você vai clicar no jogo, eu vou clicar no Naruto Storm aqui. Aí ele vai fazer essa contagem aqui, eu vou esperar essa contagem terminar, para ver se o jogo entra melhor. Eu fiz um vídeo agora, e eu cliquei para entrar, e o jogo não entrou muito bem, ficou travando muito. E ontem rodou, beleza. Vou esperar essa contagem aqui, é menos de um minuto. Certo? Eu vou cortar o vídeo, e quando ele realmente chegar, zerar, eu vou... Então está aqui pessoal, estamos de volta, faltando menos... Estamos de volta, né, faltando menos de 6 segundos, para a gente ver se vai iniciar o jogo, beleza. Eu cliquei antes dessa contagem. Ih pessoal, é um negócio que você tem que clicar, e já clicar para entrar. É uma contagem para ver se você vai jogar ou não. Não tem nada a ver com... Aí eu já cliquei, já entrei aqui, e foi para o jogo. Vamos ver como que vai rodar. Lembrando pessoal, ele tem esses trem na tela, né, os controles na tela. Mas se você tiver um controle Bluetooth, eu uso o controle do Xbox One S. Eu só que mexi com ele, sumiu a roupagem dos jogos deles, né, do controle deles aqui virtual. Clicou na tela, ele aparece. Mexeu no controle, ele desaparece. Eu vou estar tirando agora o fone de ouvido, e deixar o som ambiente, que é o som do celular pega do jogo. Ele faz um pouco de bug, por causa que é um... O smartphone Xiaomi Max 2, ele tem um bug. Quando ele captura o áudio do jogo pelo microfone, fica um pouco bugado. Então, mas eu vou estar trazendo depois uma gameplay com o som do sistema, beleza? Tá aí galera, funcionando Naruto Storm, Ninja Storm 4. Vamos jogar um pouquinho. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem o vídeo. Façam o teste aí com vocês, e deixem nos comentários se funcionou. Eu vou estar trazendo mais gameplay depois, beleza? Façam o teste aí com vocês. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL